A CIDADE NO BRASIL Ele queria mais. Ele sentiu que esse mundo estava em ruínas e que a humanidade estava a caminho da destruição final. Ele queria criar um mundo novo cheio de ordem. Esse mundo não teria serventia para as massas fracas e tolas. Ele queria fazer uma raça de humanos avançados em uma utopia perfeita e governaria esse mundo novo como um deus. Com essa finalidade, ele coletou crianças talentosas de todo o mundo para treinar a mente e os corpos delas para serem escolhidas para esse novo mundo. Elas foram submetidas a testes infernais de resistência. E foram injetadas com o vírus para ver se realmente eram adequadas para ascender sobre a humanidade. Infelizmente, a maioria delas não era. Elas foram morrendo, uma por uma, até que apenas duas persistiram, Albert e eu, as últimas crianças Wesker. Spencer depositou todas as esperanças em nós. Ele nos encarregou com o fardo de transformá-lo em um deus. E tolamente, compulsivamente, lutamos para seguir as ordens dele. Eventualmente, nós dois percebemos que não tínhamos nenhuma obrigação de obedecer a um velhote estúpido e decrépito. Nossa lealdade era um artifício e continuamos usando os vastos recursos dele como essa duplicidade. Eventualmente, com Albert à beira de concluir os próprios planos, ele quebrou o pescoço do velho miserável com as próprias mãos. Um final adequado. Então, agora, à beira do meu próprio triunfo, consigo entender melhor como Albert deve ter se sentido. E talvez até mesmo o velho também. Afinal, sou um dos escolhidos. Sou a última. O direito de ser um deus agora é meu.